Parar de fumar não é fácil. Nos primeiros seis meses é difícil, né? O vício sempre puxa a gente. Você tem que querer e tem que esforçar e é difícil. E a pessoa pode ter recaída e tem horas que você vai ter vontade. Esta ação, na rodoviária de Brasília, um dos locais mais movimentados da cidade, é para conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. O tabaco hoje já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a maior causa de morte evitável no mundo. A doença mais importante causada pelo cigarro é o infarto agudo do miocárdio, é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgaram dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Nos últimos dez anos, o número de fumantes no Brasil caiu 35%. Passou de 15,7% em 2006 para 10,2% em 2016. Já o número de fumantes passivos caiu 42,5% em oito anos. A proporção de pessoas que não fumam, mas mesmo assim são expostas à fumaça do cigarro, caiu de 12,7% em 2009 para 7,3% em 2016. Mesmo com políticas públicas de combate ao fumo, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda registra 428 mortes por dia causadas pelo tabagismo. Um hábito que custa ao país 60 bilhões por ano em despesas médicas. Estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para a redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde.